E aí, pessoal, tudo bem? Então, o Christian continua instruindo o seu grande devoto, o Dava, aqui. Ele fala agora sobre a filosofia Sankhya, como nós vimos. Ele fala que a pessoa, através de Yoga mística, de grande austeridade, ódio renunciada, a pessoa pode atingir os ponentes superiores, como Mahaloka, Dhyana Loka, Tapaloka, Satya Loka. São os ponentes superiores. No entanto, mediante Yoga da devoção, alcança minha morada transcendental. Então, a morada em Christian, que está além desse mundo, só alcança através da devoção. Não é austeridade, não é a aula renunciada, não é yoga mística. Há a diferença aqui, né? Eu, o Criador Supremo, que age como a força do tempo, planejei todos os resultados do trabalho frutivo dentro deste mundo. Dessa maneira, a pessoa, ora, vem à superfície desse poderoso rio, dos moldes da natureza, e ora, volta a submergir. Então, é Christian que criou isso. Então, as pessoas vêm, elas se elevam um pouquinho, depois se degradam novamente, e assim vai, né? É que a gente falou, o ouro e a terra existem originalmente como ingredientes. Do ouro pode moldar ornamentos, e também da terra gerar argila. Então, o que você está falando aqui? Eu quero fazer uma analogia, né? Que o ouro e a terra podem gerar diferentes ingredientes, né? Sobre produtos, né? As joias, né? Um pote de barro, por exemplo, né? Então, quando esses produtos são destruídos, os ingredientes originais permanecerão. Se você destruir um pote de barro, ele volta a virar terra. Podemos compreender, portanto, que com a causa ingrediente, como a causa ingrediente existe antes da criação do produto e depois da destruição. Então, a causa original de um produto, ele existia antes e depois que o produto é aniquilado, ele continua a existir, né? Por exemplo, o pote, né? Com a terra, você tira argila, na argila você faz um pote, quando o pote se destrói, volta a terra novamente. A mesma causa ingrediente deve ser apresente durante a fase manifesta sustentação como produto, como alicerce da sua realidade. Então, a causa é original, né? Então, ele vai comparar isso com o mundo material, com a energia material. Um objeto material composto, ele mesmo, de ingredientes essenciais, cria outro objeto material através da transformação. Assim, um objeto criado torna-se causa e base de outro objeto criado. Então, com um objeto, você cria outro. E aquele anterior é a base do posterior. O universo material pode ser considerado verdadeiro, tendo a natureza como seu ingrediente original. A natureza material é o ingrediente original do universo, né? E também é o estado final. Quando o universo é aniquilado, os elementos materiais continuam a existir, né? O Sr. Mahavishan é o lugar de repouso da natureza, que manifesta através do poder do tempo. Dessa forma, a natureza, o Sr. Vishan, o Onipotente e o tempo não são diferentes de mim, a Suprema Personalidade. No sentido, o Sr. Mahavishan, o tempo e a natureza, todos vêm de Krishna. O Sr. Mahavishan é uma expansão de Krishna. E a energia material e o tempo são energias de Krishna. Enquanto a Suprema Personalidade de Deus lança seu olhar sobre a natureza, o mundo material continua a existir, manifestando-se perfeitamente através da própria criação o grande e variado fluxo da criação universal. Aí a gente fala, eu sou o fundamento da forma universal que exibe variedades infinitas, repetidas criação, manutenção e destruição. Minha forma universal manifesta a variedade de existência e o arranjo da coordenada combinado dos cinco elementos. Então, tudo é criado a partir dos cinco elementos, que é terra, água, fogo, ar e éter. Os cinco elementos são a origem de toda a manifestação material. Na época da aniquilação, o corpo mortal do ser vivo dissolve sem alimento, o alimento dissolve em grão. Agora, na criação, ocorre um efeito ao contrário. Assim, é como se a terra dissolve na essência da fragrância, a fragrância dissolve na água, a água dissolve no sabor, no fogo, o fogo no ar, o ar no éter. Assim, é ao contrário. Assim como o sol nascente afasta do céu a escuridão, da mesma forma, este conhecimento científico a respeito da aniquilação cósmica elimina toda a dualidade ilusória da mente de um estudante sério. Ele fala aqui que, na realidade, o tempo dissolve-se no Senhor Supremo, presente na forma de Mahavishan. Essa origem de toda a criação, de toda a vida funda-se em mim, a alma suprema, não nascida e permanece sozinha, estabelecida em si mesmo. É dele que toda a criação e a aniquilação se manifestam. Tudo é manifesto de Cristo, né? A aniquilação do mundo material é o inverso da criação. Tudo acaba se fundindo para repousar dele no Senhor Supremo, que permanece completo em sua própria posição absoluta. Cristo permanece desde o começo, né? Cristo existia sozinho, ele queria tudo, depois tudo repousa nele. Então, quem entende isso, né? Ele fica livre da sua dualidade. Dessa forma, eu, o perfeito vidente de tudo, que é material e espiritual, falei esse conhecimento a respeito de Sankhya, que é mediante análise científica da criação e da aniquilação. Isso destrói toda a ilusão da dúvida. Precisa entender como é que tudo é criado e mantido aniquilado. A Suprema Nacional, aí que a gente continua falando, né? Ou melhor, entre os homens, por favor, ouve enquanto te descrevo como a entidade viva alcança a natureza em particular devido à associação com os modos materiais individuais. Controle da mente dos sentidos, tolerância, discriminação, adesão ao próprio dever prescrito, veracidade. Isso constitui simplicidade, caridade, são qualidades no modo da bondade. Desejo material, grande afã, audácia, insatisfação, mesmo ganho, orgulho, falso. Aí, são qualidades, ímpeto para a avidez, para o lutar, são qualidades no modo da paixão. Ir intolerante, avareza, falar sem se referir à autoridade escritural, ódio violento, viver como parasita, hipocrisia, fadiga, lamentação, ilusão, são qualidades no modo da ignorância. Agora, ouve falar sobre a combinação desses modos. Porque os modos, eles combinam um com o outro, né? Então, é um misturado de cada um. Quando alguém se entrega à religião, ao desenvolvimento econômico, ao gozo do sentido, sua fé, riqueza e prazer sexual, cometidos por meio desse esforço, exibem a interação dos três modos. Quando o homem deseja o gozo do sentido, estando apegado à família, e quando o seguinte estabelece os deveres religiosos, os emocionais, manifesta a combinação dos modos da natureza. Compreende-se que o indivíduo que exibe qualidades tais como o autocontrole está predominantemente no modo da bondade. Quem exibe autocontrole está no modo da bondade. De igual maneira, alguém apaixonado se distingue por sua luxúria. E o homem, no modo da paixão, diz sua luxúria. E o homem em ignorância é reconhecido por suas qualidades tais como ira. Então, é forma de reconhecer a pessoa que está no modo da bondade, da paixão e da ignorância. Na bondade, a pessoa mostra autocontrole. Na paixão, no modo da paixão, a pessoa manifesta a luxúria. E ira é uma forma da ignorância. Compreende-se que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que adore com devoção amorosa, que me adore, né? Com devoção amorosa. Oferecendo-me seus deveres prescritos, sem apego material, exceto lá no modo da bondade. Quando alguém me adora através de desejos prescritos, com esperança de lograr benefício, aí está no modo da paixão, né? E quem me adora com desejo de cometer violência, quanto outros, está no modo da ignorância. A pessoa pode adorar a crista com desejo de cometer violência, até com desejos materiais. Quem adora só como dever prescrito mesmo, está no modo da bondade. Então, o Cristo fala que os três modos da natureza, a bondade, a paixão e a ignorância, influencia a entidade viva, e não a mim, manifestando-se em sua mente. Elas induzem a apegar os corpos materiais e os outros objetos. Dessa maneira, ela fica atada. Então, todo mundo fica preso, ou pela bondade, pela paixão, ou pela ignorância. Mas Cristo não é afetado por esses modos. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo. Amém.